Olha só, nesse momento o canal repórter Romário Alves Bacabal está aqui no aeroporto aqui da cidade de Bacabal e nesse momento o governador do estado vai chegando aqui na cidade para cumprir aí uma agenda no interior do estado do Maranhão onde vai participar de várias inaugurações na cidade de Lago Verde, vai fazer uma visita também na cidade de Conceição do Lago Açú e esse é o momento que o governador do estado do Maranhão está chegando chegando aqui na cidade de Bacabal e o seu canal repórter Romário Alves Bacabal acompanhando tudo com exclusividade vamos conversar de boa com o governador Flávio Dino hoje 29 de novembro de 2021 governador Flávio Dino chegando aqui na cidade de Bacabal juntamente com toda a sua equipe do governo onde está indo nesse momento participar aí de várias inaugurações lá na cidade de Lago Verde Bom dia governador, fala de boa com o Romário hoje chegou o grande dia, tem que falar de boa dia 29, quem vai ser mesmo candidato? governador Flávio Dino, fala de boa vamos ouvir os partidos hoje nós vamos reunir, são 13 partidos e o meu espírito é o mesmo o mesmo em primeiro lugar, buscar a união união isso é essencial para a gente poder continuar as transformações, as políticas sociais que temos feito no Maranhão em segundo lugar, diálogo ouvir os partidos e não será uma decisão imposta será uma decisão fruto de diálogo que eu tenho feito nesse período com os prefeitos, com os deputados, com os partidos e até de noite a gente vai ter uma primeira posição vamos conversando, temos tempo temos tempo mas com certeza hoje teremos passos concretos mas aí, o seu voto, qual é? Carlos Brandão ou Everton? o meu voto é o voto da maioria da maioria mas fala de boa governador, o senhor já sabe do resultado não, não, não não sabe, será? tá aqui, governador Flávio Dino, cumprimentando aqui o capitão Ferreira, né? PM Borges Cabo Valdimar, ele não quer falar de boa mas vamos tentar aqui fala de boa pro Romarinho em primeira mão, governador o senhor sabe o senhor sabe hein, é Carlos Brandão Everton em breve eu tô aqui em Bacabal pra gente poder ver o parque que nós estamos construindo o parque ambiental praça da família nós temos aqui o shopping da criança que vai ser muito legal não só pela diversão, mas pela saúde das crianças então tem muita coisa boa aqui em Bacabal e a maternidade em bom lugar, vai sair? vai, vai, vai sim vai sim, com certeza não dá pra falar de boa, governador tá aqui, tá sorrindo ele sabe já desse resultado nesse momento governador Flávio Dino vai estar em deslocamento pra cidade de Lago Verde e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal coloca o cinto, governador o negócio não tá fácil não olha aí, governador Flávio Dino nesse momento saindo aqui da cidade de Bacabal está em deslocamento dando um tchau aí pra os nossos espectadores e ainda anunciou, né? em primeira mão aqui ao canal repórter Romário Alves Bacabal essas novidades que vai vir aqui pra cidade de Bacabal está em deslocamento agora pra cidade de Conceição do Lago Açú e a cidade de Lago Verde lá vai ele, o governador nesse momento está saindo o governador com a sua fala daquele jeito, né? e aí malandramente ele respondeu aqui ao canal repórter Romário Alves Bacabal não quis falar quem vai ser o candidato de Dino nas próximas eleições para o Estado tá aqui a equipe que veio dar apoio aqui ao governador, né? nós estamos aqui acompanhando tudo isso com exclusividade aqui nas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal